Esse aqui é o Token Tower, tá? Esse jogo aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco, o Crazy Defense Heroes, ele tem um token próprio, tá? Esse token é... ele vai ser utilizado pra pagar os jogadores no game. Ainda não está ativo isso, mas é o projeto deles, tá? Eles já tinham esses jogos anteriormente, adicionaram um token e agora vai fazer o Play to World, beleza? Então, como que vai ser? Acontecem eventos no jogo, né? Nesses eventos tem classificação, né? E já está acontecendo lá no iOS, tá? Pra quem é usuário de iPhone. Então, já tem lá na iOS o campeonatinho deles, tá? O evento, se não me engano, são 10 mil dólares em premiações, tá? Então, eles vão trazer também aqui pros Androids, tá? Pro jogo Crazy Defense Heroes, tá? Então, é a próxima aí, é o próximo evento aqui no jogo, tá? Então, é só a gente esperar, vamos jogar, vamos upar nossas contas, deixar os nossos heróis fortes e pra quando chegar o evento a gente faturar de ganhar dinheiro aí, beleza? Então, esse é o token deles, tá? Esse aqui é o token da Tower, você pode localizar no CoinMarketCap, Tower, hoje custa 9 centavos, beleza? Tem um volume aqui legal de 3 milhões de dólares, né? Tem um MarketCap de 19 milhões de dólares, tá? É um MarketCap baixo, mas pro mundo novo dos NFTs é um MarketCap já razoável, tá? Então, imagine, cara, isso aqui é muito pouco, isso aqui vai pra 1 bilhão facilmente, né? E a gente pode ver a moeda lá acima dos 1 dólar, 2, 5 dólares, talvez, tá? Hoje, o supply dela é de 215 milhões de tokens, tá? Apenas 2% do supply já foi minerado, tá? Então, tá bem no comecinho, uma boa oportunidade aí, aí, pro pessoal que é o pessoal dos games aí, tá? Aqui você pode adquirir essa moeda na Uniswap, tá? Principalmente na One Link também, fechou? Vai ter stake da moeda, né? E assim, eles vão lançar um evento também do próximo jogo, eles estão produzindo um novo jogo no PC, esse jogo no PC vai ser utilizado o Token Tower pra comprar os packs, né? De começo de jogo lá, lá no próximo jogo deles, beleza? Então, quem tem o Token Tower vai poder adquirir os NFTs do próximo jogo que eles não ainda divulgaram, tá? Voltando aqui, galera, então, ó, temos um artigo aqui pra falar um pouquinho sobre o jogo, né? Já que muita gente tá com dúvida, eu vi muitos comentários aí, no decorrer da semana, né? Sobre o jogo de different heroes, tá? Mostrei dessa imagem aqui, pessoal, deixa eu ver se dá pra aumentar, ó. Então, essa imagem significa aqui, né? O que que eles querem fazer nos jogos, tá? Então, vai ter um sistema de governança aí, né? Decentralizada, né? Então, vai ter mobile game e PC game, tá? Então, vai ter dos dois tipos, vai fazer o play to earn, né? Através dos torneios, tá? Então, tem torneio, tem play to earn, e no final você ganha o tower token, que é esse do que a gente acabou de mostrar, tá? Então, isso vai acontecer aqui, tenham paciência, nenhum jogo é desenvolvido de um dia pro outro, tá? É difícil você tokenizar um jogo, tudo demora, tá? Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, beleza? Link na descrição dessa plataforma aqui, tá? Que é o tower token light paper, tá? Então, aqui, ó, jogos para celular crazy kings e crazy defense heroes, beleza? Beleza? Jogos para celular de sucesso existentes com mais de 2 milhões de downloads e milhares de jogadores leais, tá? Então, eles já têm essa plataforma, eles estão agora vindo pra parte dos NFTs, das criptomoedas, tá? Então, é uma empresa de games tradicional, beleza? São jogos de defesa baseados em cartas colecionáveis de várias raridades e poder. Os jogadores agora podem ganhar tokens torre ao jogar esses jogos, tá? Então, eles estão já desenvolvendo isso. Cara, tá bem próximo, tá, pessoal? Tá bem próximo, eu tenho contato aí com o pessoal de lá e tá bem próximo já. Um próximo jogo de PC blockchain, então esse aqui é o novo jogo que eles estão fazendo, tá? E lembrando, é, os NFTs, é, vão ser pro próximo jogo, tá? Então, talvez eu tenha me confundindo em uma das lives que eu falei que o jogo vai ter NFTs, o Crazy Defense Heroes, tá? Não vai ter NFTs, mas você pode ganhar o token power, tá? Então, você vai poder ganhar dinheiro da mesma forma, beleza? Então, aqui, ó, um novo jogo em desenvolvimento será mais, é, a nova entrada da franquia de jogos, o novo jogo permitirá que seus usuários usem seus NFTs da franquia Crazy Kings, beleza? Então, no próximo jogo vai ter os NFTs e também vai ter aí o token tower embutido, tá? Então, vamos jogar esse jogo, vamos ganhar muito token da tower, pra gente tá adquirindo mais NFTs, né? Ou até fazendo a venda também pra Itério, tá? Cada um sabe o que faz, beleza? Então, link na descrição, beleza? E é isso aí, pessoalzinho, é isso que eu tinha pra falar, então, o Crazy Defense Heroes não teremos NFTs, pelo menos por enquanto, mas é um jogo play to earn, né? Onde vai ter torneios e você vai poder tá ganhando os tokens da tower. E aí, vamos lá, vamos lá.